Faixa de acetato que você compra em qualquer loja. O que a gente faz agora? Dá uma olhadinha aqui, vê se não tem nenhum buraco de recheio podendo sair. E a gente vai abraçar o bolo com uma leve pressionada. Eu tô fazendo isso aqui, eu não tô apertando muito o bolo não. É só pra me ajudar na hora de colocar o buttercream de cima, pra ficar um pouquinho mais reto. Não dando ele não. Ele tá todo pronto, tá vendo? Tá retinho. Agora é hora da gente acertar ele bem no cake board, que aí ele vai dar uma colada na geladeira. Tá bem centralizado. Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.